Deixa lá, é mexendo o fio lá atrás, ó. Deixa lá, é mexendo o fio lá atrás. Deixa lá, é mexendo. Deixa lá, deixa lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?